Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Meus irmãos, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Hoje vamos falar um pouco sobre a pandemia que está atrapalhando diversos terreiros, a economia do país e diversas outras coisas. Meus irmãos, eu sei que agora está uma coisa muito complicada de a gente poder ir nos terreiros de Umbanda. A gente tem que entender uma coisa muito simples, existem várias pessoas que acreditam numa falsa ilusão, acreditam que é o seguinte, eu confio plenamente no sagrado e eu confio que existe uma barreira de proteção pra mim não pegar nenhum tipo de doença e assim por diante. Então eu posso ir, que o Preto Velho pode pegar na mão de qualquer pessoa, que o Exu vai dar uma benção pra qualquer pessoa e a pessoa pode até espirrar em mim que não vai acontecer nada. Não é dessa forma. Eu acredito que toda ação toma reação. Da mesma forma que os guias espirituais te protegem, com toda a absoluta certeza, mas eu vejo que dessa forma você está pagando pra ver. Então toda ação toma reação, você pode ser muito bem culpado pelos seus atos. Eu vejo o seguinte, da mesma forma que se de repente você vai pra um terreiro de Umbanda, vamos dar um exemplo que existe uma cúpula protetora naquele determinado momento que você está incorporado. Ponto. Tá bom. Aí eu quero saber o seguinte, depois que você desencorpora, você vai e pega na mão do teu amigo. Aí seu amigo de repente espirra e pega na sua mão e passa e você passa no rosto e você sai contaminando muitas outras pessoas. Você não pegou no terreiro. Você pegou depois que você saiu do terreiro. E aquelas outras pessoas que são seus irmãos de fé que estavam ali. Se faz necessário pegar esse tipo de coisa por causa de uma coisa boba. Então meus irmãos, vamos ficar em casa. Vamos fazer suas firmezas em casa. Faça suas firmezas. Se você vai no terreiro dia de segunda e sexta, faça suas firmezas segunda e sexta-feira. Faça uma firmezinha pra preto velho, uma firmezinha pra caboclo, uma firmezinha pro seu anjo de guarda, uma firmezinha pra Exu, uma firmezinha pro seu orixá de frente. Ponto. Ofereça a vela pro seu orixá de frente, seu orixá de junto. Mas não vamos brincar com isso. Vocês sabem que isso é perigoso. E outra coisa, de repente um médium de umbanda, ele pode ter pegado esse vírus, você com a sua entidade, você tá passando pra outras pessoas, até pros seus irmãos de fé. Vamos ter consciência, nós somos umbandistas. Então, por favor, fiquem em suas casas. Vamos parar pra refletir. E outra coisa, vamos ter uma junção familiar. Existem muitas pessoas que não têm tempo pra família. Existem muitas pessoas que passam a semana e não vê pai e mãe. Existem pessoas que saem 7 horas da manhã, chegam 8, 9, 10 horas da noite em casa por causa da faculdade e não tem o privilégio de ver a mulher. Só vê a mulher dia de final de semana, quando não tem que trabalhar uma coisa e outra, é que os dois não se veem. É por isso que muitos relacionamentos estão se acabando. Então vamos tirar esse tempo pra ficar com a família. E outra coisa, se você, de repente, não tem amor pela sua vida, tem amor pela vida dos seus parentes, tem amor pela vida dos seus filhos, tem amor pela vida do seu pai e da tua mãe, não passe isso pra eles, fique na sua casa, descanse, se alimente bem. Pega só você e sua família ali, não fica indo pra casa de amigo, uma coisa e outra. Eu sei que não estamos falando diretamente sobre religião, mas é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Isso é perigoso. Daqui, em nome do Senhor Jesus, 15 dias, 20 dias, 10 dias, ou amanhã, isso vai estar sanado, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio, eu tenho fé, e a mesma fé que eu tenho, eu quero que vocês tenham também. Então não vamos prejudicar ninguém, vamos ajudar as outras pessoas, através das orações e fazendo a nossa parte. A nossa parte é simplesmente ficar na nossa casa. Entendeu? Dá amor pra sua família. Vai comer alguma coisa, já comprou alguma coisa, tem guardado, vai comer com o seu filho, vai brincar com o seu filho. Faz uma amarelinha, igual aquelas brincadeiras de antigamente. Vai brincar com o seu filho, conheça mais o seu filho. Existem muitos pais que não conhecem nem os filhos ainda. Existem pais que não sabem nem o que a mulher gosta, porque não tem tempo pra olhar. Então tira esse tempo pra dar mais valor pra sua família, pra dar mais valor pra você. Se conheça melhor e conheça as pessoas que estão no seu ambiente. Tá bom? Que eu te falava e nos abençoe. Até lá, meus irmãos de pé.